Oi, meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vim te fazer um convite a uma volta ao tempo ali em 2017 para a gente conhecer, para quem não visitou a Mostra Elite Design e não conheceu o Tec do Navegante. Vamos conhecer? Bom, o Tec do Navegante, ele era um espaço, um terraço com uma vista maravilhosa para o Rio Guaíba, para aquele pôr do sol lindo e o espaço, ele foi, a proposta dele era para ser o terraço de apoio para uma cafeteria. Nós pensamos o espaço setorizando ele em dois ambientes. O primeiro ambiente seria o ambiente de chegada, em que a gente tem um espelho, então ele é um ambiente de contemplação do rio, da chegada, para encantar o visitante e o segundo espaço é um espaço de recitar. O projeto foi todo inspirado no Rio Guaíba e na colonização açoriana de Porto Alegre. Então, tem três coisas que lembravam muito o Rio Guaíba, que era nosso grande cenário ali naquele espaço. O Rio Guaíba nos remeteu ao pôr do sol, que é maravilhoso lá. A festa de navegantes, que é uma procissão, tem duas procissões, uma que é terrestre e uma que é aquática, que passa bem na frente ali do nosso espaço, do deck, que é uma festa que é bem importante, um evento cultural da cidade bem importante. E a terceira é o açoriano, que é o colonizador da cidade de Porto Alegre, que a gente está chamando de navegante, por isso o nome deck do navegante. Temos um espelho da água e a ideia foi como se a gente estivesse trazendo o rio para cima do deck e que a gente tivesse essa experiência de estar ainda mais próximo da água. E nessa água tem uma figura feminina, como se ela estivesse saindo do rio e subindo no deck. Outro elemento que trouxemos foi os ladrilhos hidráulicos e tons de azul, cor bique e branco, que remetem muito a essa ideia da nossa colonização açoriana, a arquitetura portuguesa. Outro elemento inspirado na arquitetura portuguesa foram os combogós, que nós pintamos de azul. E na área de estar, nós fizemos um tapete, só que ao invés de usar um tapete tramado, como seria o normal, nós fizemos um tapete também de ladrilhos hidráulicos. Na beira do espelho d'água, nós utilizamos quatro balanços. O visitante, ao sentar, ao utilizar o balanço, ele ficaria com essa mobilidade, não é um assento fixo. E esse assento móvel, que tem esse balanço, estaria na beira da água do espelho, dando essa impressão de que ele está navegando. No projeto, nós tínhamos uma parede cega e nós resolvemos fazer como se ela fosse um espelho do pôr do sol. No final da tarde, o céu fica alaranjado, então essa foi a nossa inspiração para a escolha dessa cor. E nós utilizamos uma mandala, que também remete ao sol, como se fosse um desenho do sol. E ela também pode remeter como se fossem as flores flutuando na água alaranjada no horário do pôr do sol. E aí, me conta, gostou desse vídeo? Gostou de saber dos detalhes, do conceito do projeto, de onde a gente tirou as ideias? Então, deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o like, o joinha aquele. E se tu visitou, por acaso tu chegou a visitar a Mostra Elite, que nasceu pessoalmente daqui do navegante, não esqueça de me contar aqui, de repente, né? A gente até conversou pessoalmente, não é mesmo? Um abração e até o tempo que vem.